pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais deu a palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando tá pesqueixo tá gravando o blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais uma aceleradinha maior aí olha onde que eles passam aqueles caminhões vai colocar torre que coisa incrível que caminhão sobe em qualquer lugar fazer um pouquinho aqui é dar um pouquinho a mais na lander com a minha patroa aqui e aí é cortar mas a faixa contínua é uma curva Vou evitar né, com certeza. Direção, com prudência sempre, é isso ai né Wanderlei, é isso ai que você ensina para nós nos idos ai, prudência sempre na direção ai hein. Dá para cortar você corta, mas é ultrapassar o lugar certo, e o vento ta forte em. 101 Km, 102 Km, 104 Km. 105 Km, tenta no 110 Km, 110 Km, 111 Km. Sem forçar, porque ta manchando o motor. Cara, uma velocidade dessa aqui você seca, você não precisa mais não. A não ser que você queira um speed. Tem uma pressão forte no capacete, eu acho que eu tenho que comprar outro capacete. O réu te da uma pressão muito forte. Capacete. Tô com a minha patroa aqui né meu querido, ai vigeia muito né. E eu tenho a palavra de Deus para você. A palavra de Deus para você deu até dano no 28 versículo 2. A Bíblia diz ali que Deus envia a bênção sobre nós. Então sabe o que eu aprendo aqui? Eu não corro atrás de milagres, é milagres que correm atrás de mim, de você. Olha o que tá lá em Provércio 10, 22. Diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. Então não adianta você trabalhar dia após dia, noite após noite. Se o Senhor não tiver, você não vai enriquecer. Então o que a gente aprende aí? A dependência nossa é do Senhor. E o que que tá escrito em Deuteronômio 28, 2? Vou concluir no 10, 22 de Provérbio. A Bíblia diz que Deus envia a bênção atrás de nós. Então não corra atrás de milagres. É os milagres que vão atrás de ti, hein? Guarda isso em nome de Jesus. E em Provércio 10, 22 diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. É o Senhor que enriquece o homem, é bem claro. Não adianta o homem falar que conseguiu com o braço dele. Porque não foi, porque Deus estava por trás. Mesmo sem falar que foi, mas Deus não é que estava por trás. Deus que permitiu. Mas muito come o pão de dores. Tá lá em Salmo 127, 2. Inútil será levantado de madrugada e comeu pão de dores. Porque os seus amados, os crentes fiéis, aqueles que esperam no Senhor, Deus dá um sono, dá paz, dá tranquilidade. Ele está trabalhando enquanto nós estamos dormindo. Então o Provércio 10, 22 está escrito assim. A bênção do Senhor é quem enriquece. E não acrescenta dores. Olha que maravilha. Não acrescenta dores. Aonde você colocar a mão, a mão do Senhor sobre ti vai te trazer paz, vai te trazer prosperidade. Prosperidade de Deus, rapaz. Eu sou contra a teologia da prosperidade. Todo mundo vai ser rico. Isso é mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim, os pobres sempre estarão convosco. É interessante. Você pode ver na geração, os que mais se convertem a Jesus é pobre, são mais do que ricos. Não que a salvação não seja possível chegar aos ricos. Claro que sim. José de Arimatéia, Lídia, Nicodemus, tudo foi salvo e era rico. O próprio Zaqueu, ou seja, Zaqueu também era rico, mas converteu-se. Então, não sei como é que você está. Talvez você está andando desesperado, ansioso, está cumprindo. Ao contrário, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Você está vivendo uma vida ansiosa por quê? Para infartar? Para dar um derrame? Para levantar a glicose? Então, lança a ansiedade sobre Jesus, Senhor. É a bênção dele que enriquece e não acrescenta dores. Bem claro para você. Deixe Deus trabalhar a teu favor, Senhor. Confia nele. Agrade o Senhor. Agrade o Senhor, Salmo 37, 4. O ciclo. Entregue teu caminho, Senhor. Confia nele, mas ele fará. Agrade o Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Entregue teu caminho, Senhor. Confia nele, mas ele fará. Então, o provérbio 28, 2 é para mim, para você que teme a Deus, que serve o Deus vivo. Diz ali que Deus envia a bênção sobre nós, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Tira essa ansiedade do teu coração. Coloca na mão de Jesus. Toma, Jesus. Estou preocupado com isso, com aquilo. Preocupação excessiva, tá bom? Deixa Jesus tomar a sua causa. Te dar a tua vitória em nome de Jesus. Passa teu vlog. Bota o vlog. Pregando o evangelho sobre duas rodas. Buritis, Minas Gerais. Dentro da vida com o serviço. Entrena. Obrigado.